E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou ensinar para vocês aqui como configurar, né, opções de armamento. É uma coisa bem simples aí, né, para quem já é mais acostumado com o jogo já deve conhecer, mas foi uma dica que me deram hoje, e na verdade não foi hoje, foi uns dias atrás, e eu acabei não fazendo, então eu vou começar a organizar aqui, e aí eu vou aproveitar e vou gravar um videozinho explicando aí como que faz direitinho, né, vamos lá. Bom, primeira coisa, né, a gente tem aqui o Rhino, e temos aqui, né, eu vou mostrar, eu criei uma aqui para ver como é que era direitinho, e quando eu clico, pessoal, o que que acontece? Ele já puxa o Warframe, né, com a configuração que eu deixei aqui, que era Slow, certinho, puxa a arma, né, as outras armas, vocês podem ver que trocou aqui a espada e trocou aqui para o Dread, né, vou colocar lá de novo. E é isso, basicamente, que acontece, você consegue deixar aí uma build, né, um setup completo, você consegue trocar tudo aqui, desde os consumíveis até os emotes, o companheiro, as armas, os mods que estiverem nelas aqui, se tiver mais de um tipo, né, de configuração, ele vai puxar também. E é bem interessante. Bom, a primeira coisa que eu vou falar aí para vocês é para deixar a primeira aqui para ser a que a gente fica mexendo, né. Então, eu vou aqui em opções e vou mandar renomear a primeira, né, eu coloquei como padrão aqui, você pode alterar aí para qualquer coisa que fique fácil de você lembrar, né, para ser uma coisa de você acessar e ficar trocando, para ficar facinho de você trocar. Essa primeira, né, essa primeira, eu vou deixar para ficar alterando, então eu vou deixar ela como padrão mesmo, né, que nem estava para eu lembrar, que é a que eu mexo. Eu vou deixar a segunda, né, eu vou colocar a segunda, né, eu vou alterar tudo aqui depois, né, mas eu vou colocar aqui, me renomear e vou deixar como nova speed, né, eu vou deixar ela aqui na configuração da speed. Não, vou deixar com dread, minha arca não está upada direitinho, mas quando eu terminar de upar lá já vai pegar e pode ser com a micana mesmo, certo, bonitinho, vamos lá, opções de armamento. Vou clicar aqui em duplicar, duplicar aqui, eu vou colocar Eidolon Hunter, que vai ser a minha build com chroma para caçar Eidolon, certo? Eu vou clicar aqui agora, vocês podem ver que eu tenho a padrão, né, temos agora a nova speed, que vai mudar para nova, e vamos ter a Eidolon Hunter, que é a que eu vou configurar agora aí com vocês. Vou colocar aqui o chroma, bonitão, vou deixar ele na minha terceira build, que é a build que por enquanto eu estou achando mais prática, né, depois eu vou testar direitinho aí as coisas. Vou colocar a lanca, né, porque a minha arminha para caçar Eidolon, e aqui eu vou procurar uma coisa, né, isso aqui, eu vou ter que upar ainda, e aqui também eu vou ter que upar ainda, porque eu estou fazendo uma build para ele agora, mas o vídeo não é sobre a minha build, louca. É sobre o espacinho do armamento aqui, então a gente já consegue ver aqui, né, que está bem diferente das outras, tem até duas armas sem nível, e eu vou vir aqui e colocar na padrão. Tá, o chroma, eu vou colocar qualquer um outro aqui, vou colocar o limbo, certo? Aqui eu estou com o limbo, né, vamos, a arma vai mudar de qualquer forma, não, mas aqui está o limbo, certinho, aí eu vou caçar Eidolon, falo, putz, vou ter que arrumar tudo aqui para caçar Eidolon, não, vou clicar aqui, e ele já puxou tudo, ó, todas as armas, puxou aqui a build que eu estava usando no momento, né, que é a terceira, puxou a lanca, equipada bonitinho, na configuração A, e é a que eu uso, né, certinho, essa aqui foi uma outra opção, é um teste, né, eu não finalizei ainda, e essa daqui só está assim para eu testar mesmo, eu preciso colocar mais mods aqui, então eu deixo salvo na primeira. E aí você pode fazer isso, né, lógico que o jogo dá uma limitadinha, entre aspas, por quê? Você pode comprar espaço adicional aqui também, mas, né, de acordo com a sua maestria e tudo mais, você vai tendo espaços disponíveis. Eu aqui, por enquanto, eu ainda tenho mais cinco espaços, né, eu vou depois ir organizando aqui bonitinho também, é uma coisa que eu aprendi recentemente, né, eu não sabia fazer isso, e vou ir fazendo também. E aí já fica a dica aí para vocês, né, se, não sei, de repente vocês ficam fazendo que nem eu fazia, toda hora que vai numa missão tem que entrar no Warframe e ir trocando um monte de coisa, não, aqui já fica mais fácil, é só você vir aqui, criou, vem aqui, equipou o Warframe que você quer, ele vai puxar tudo bonitinho, que nem você deixou. Deixa eu só ver uma coisa aqui para não falar bobeira para vocês, porque eu acho que ele puxa até a cor que você deixou o Warframe. Então, aqui, eu vou equipar isso, aqui, eu vou equipar a Silva e a Regis nele, porque eu acho que fica bonitão assim. Saí sem querer, vou voltar lá, vamos aqui, trocar para Patrão, né, que é o nosso amigão Limbo. Aí, não, não vou jogar de limpo, vou jogar com Neckos, viu, ele puxa até a aparência que você deixa salvo ali, pessoal. Bom, a dica era essa daí, né, como criar aí os armamentos, né, certinho, vocês podem trocar aqui também o companheiro e tudo mais, vai ficar tudo salvo, certinho. Essa era a dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dá aquele joinha, o seu apoio do canal a crescer e se inscreve aí se você ainda não é inscrito. É isso aí, pessoal, até mais e bom jogo.